Pode ser cor de rosa ou não. Estilo? Cada um tem o seu. Não importam os padrões, preconceitos ou o que vão dizer. Elas querem escolher o que amam. A Raquel é goleira. Primeiramente pela minha estrutura, né? Que eu sou pequena, sou gordinha, né? Então as pessoas falam, ah, mas você é pequena, você é gorda, você não vai dar conta. Então eu sempre falo, não é por isso que eu vou desistir dos meus sonhos, vou parar de correr atrás. Para jogar bola basta ter vontade, garra. A J tem garra até no sobrenome. A atacante de 24 anos começou os treinos antes mesmo de vir ao mundo. Eu chutava já a barriga da minha mãe, né? E tipo, quando eu vi o futebol, foi amor à primeira vista. Mas depois, a mãe da J e os pais da Raquel ainda tentaram impedir essa vocação. Só que não rolou. A minha mãe me apresentou também, o meu pai, né? Quer dizer, me apresentou à luta. Aí eu lutei, lutei, mas não dava, porque o meu amor mesmo era futebol. Minha mãe falava, ah, não vai dar futuro isso, para, não joga. Mas eu sempre falo para minha mãe, mãe, eu não vou deixar de fazer uma coisa, porque a senhora está falando. As meninas fazem parte do time do Roma. Juntas, elas formam 26 atletas, unidas nessa jogada firme. Escolheram o futebol para a vida. O Roma Futebol Clube começou há três anos com os meninos. Mas a mulherada aqui de Senador Canedo também queria espaço e há dois meses conquistou o campo de futebol. Além de ser um projeto social, gratuito aqui para a comunidade, Roma significa amor. E está fácil de decifrar. Está no nome lido ao contrário e cheio de idealismo. O amor na bandeira carrega também o leão, que representa autonomia, força. Do rei que enfrenta e defende o território, que aqui elas são leoas no campo de futebol. Já o brasão da espada que transpassa a bola simboliza a luta pelo esporte, que transforma essas meninas, empodera e inspira tantas outras mulheres a enfrentarem qualquer tipo de preconceito. Nós acreditamos que a partir desse projeto a mulher pode todas as coisas. O que ela quiser fazer, ela pode fazer. E é isso que a gente leva para as meninas. E através do esporte a gente consegue alcançar não só o esporte, mas mostrar para elas o valor moral e social que elas têm de autonomia. Esse também era um sonho antigo do presidente do time. Formar a equipe feminina, para isso, precisa de incentivo. A visibilidade mais para o homem é mais do que para a mulher, né? Então nós precisamos de um apoio para estar nos apoiando nessa causa aí, nesse projeto nosso. Jailma, diretora do time, já foi jogadora profissional há 18 anos. E batalha para fazer as meninas irem além, para competições, realizar sonhos. Nós pretendemos profissionalizar essas meninas. A gente está buscando aí também a parte da federação. E fazer com que elas participem de todos os tipos de campeonatos que têm. As inspirações são apenas o começo. A Cristiane, a Marta, a Formiga, eu sempre gostava de assistir o jogo do Brasil quando elas estavam jogando. Raquel vence todos os tipos de barreiras e as boladas que toma na vida. Mas uma coisa é certa, agarra firme cada oportunidade como uma grande lição. Eu me sinto vitoriosa. O meu lema é nunca desistir e sempre correr atrás do que você deseja. Não importa o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. A Copa do Mundo, Olimpíadas, tudo.